É um prazer enorme estar aqui, a gente tem muito carinho pelo trabalho da Rede Mulher Empreendedora, a gente tem uma parceria rolando já há mais de um ano e várias iniciativas em conjunto, essa é uma delas e é um prazer participar do fórum com vocês aqui e dividir um pouco do que a gente considera que é uma boa alternativa, uma boa maneira de empreendedores e empreendedoras brasileiras conseguirem crescimento do seu negócio através do e-commerce, através do marketplace. Amazon, bom, vocês conhecem, é uma empresa de e-commerce que está em 20 países do mundo e 21 países, no caso a gente envia, além de ter uma loja sediada nesses países, a gente envia para mais de 200 países do mundo todo, a gente tem mais de um milhão e meio de funcionários, colaboradores no mundo inteiro, mais de 200 milhões de assinantes de Amazon Prime, que é o nosso programa de relacionamento que permite frete grátis e rápido para quase todo o Brasil, quer dizer, para todo o Brasil, mas muito rápido para muitas cidades e em todos os outros países também, são mais de 200 milhões de assinantes. empresas e uma informação que é super importante, basicamente a Amazon se divide entre a sua atividade de varejista, que é vender produtos que a gente cumpre e vende como qualquer varejista, e o marketplace, que é milhares, milhões de empresas e pessoas que conectam ao marketplace da Amazon, vendem através do marketplace. 57% das unidades vendidas da Amazon no mundo inteiro são de pequenas e médias empresas conectadas ao nosso marketplace, então é uma parte super importante do nosso negócio, eu vou falar um pouco disso para vocês, mas antes eu vou falar um pouco sobre a essência da empresa e o que faz a nossa estratégia acontecer. O ponto principal, o pilar central da existência da Amazon é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, isso significa pensar no cliente em primeiro lugar e tomar decisões e criar produtos que endoram problemas do cliente e não necessariamente vão trazer o lucro no próximo trimestre ou que vão acelerar o resultado da empresa. Isso é bonito de falar e muitas empresas falam que praticam isso, mas eu acho que a contribuição que eu dou para vocês como empreendedoras é que a Amazon coloca isso em prática através de mecanismos. atenção, dando um exemplo do povo de dia a dia aqui, obviamente eu tenho, eu como exemplo da Amazon, no time, a gente tem metas de crescimento, de vendas e tudo mais, se eu bater essa meta, se eu fizer 10% acima dessa meta, 100% acima dessa meta ou 20% abaixo dela, eu não ganho um centavo a mais ou menos, não faz diferença, eu não ganho bônus em cima de metas de curto prazo, de receita, de lucro e tal. Eu ganho ações da Amazon que me fazem pensar mais no longo prazo em cima de atuações que a gente faz pensando no cliente em primeiro lugar, ações que a gente faz pensando em longo prazo. É uma avaliação 360 graus, as pessoas que fazem parte do meu time, meus pares, meu chefe, todo mundo me avalia. Então isso é só um exemplo das dezenas e dezenas de mecanismos que a gente tem que fazer a gente andar na linha e trabalhar pensando em ser centrado no cliente. Acho que isso é uma contribuição importante para dividir com vocês, porque, enfim, é fácil você dizer que você pensa no longo prazo e não no curto prazo, mas se a sua estratégia da empresa, se o seu mecanismo de dia a dia é voltado para fazer virar no curto prazo, a sua estratégia é dar o resultado no curto prazo, não é pensar no cliente em primeiro lugar e tal. A gente trata ou classifica como clientes, aqueles que compram no nosso site, mas também os vendedores parceiros, também conhecidos como sellers, que se conectam ao nosso marketplace, os autores independentes que escrevem através do Kindle Direct Publishing, publicam seus livros através da Amazon, enfim, criadores de conteúdo que trabalham nos nossos canais de produtos digitais, como o Prime Video, Amazon Music, etc. Então, o tratamento de cliente é pensado para todo mundo que se relaciona com a empresa. E a gente tem, basicamente, quatro grandes premissas. A obsessão no cliente, ao invés de pensar no que o concorrente está fazendo, então a gente realmente olha muito pouco. Se você me perguntar o que é o Magazine Luiza, o Mercado Livre e tal, os nossos concorrentes são todos muito bons e todos muito sérios e fazem um ótimo trabalho. Eu não tenho muita noção de como que a gente está comparado com eles, porque é meio por princípio. A gente não olha o que a concorrência faz, a gente olha o que os nossos clientes estão pedindo e a gente pensa em construir soluções para esses clientes. A gente tem uma paixão por inovação, ou seja, ao não ficar olhando o que a concorrência faz e pensar no que o cliente está pedindo, a gente pensa o que a gente faz aqui que vai resolver o cliente. Então, a gente tem esse princípio da inovação acontecendo muito e um pensamento de longo prazo, como eu já falei. Então, esse é um resumão da estratégia e ela pode ser resumida nesse rabisco que vocês estão vendo aí, que é um rabisco, dizem que originalmente foi o Jeff Bezos que escreveu, então só botamos um português por cima ali, mas era um rabisco num guardanapo explicando como funciona isso. Eu acho que o que funciona para a Amazon funciona para qualquer empresa aqui e eu vou dividir um pouco para vocês, vale a pena a gente explicar. Se o que você persegue no seu negócio é crescimento, a receita e tudo mais, isso está ali no meio, beleza. Tem o que a gente chama de inputs. Ao invés de você controlar o seu negócio por quanto que tem de crescimento, quanto que deu de lucro, quanto deu de receita, que são medidas normais de acompanhar o negócio, você pensa o que gera esse crescimento, o que gera essa receita, o que vai fazer você ter lucro, quais são os inputs, quais são os elementos dessa equação que fazem essa roda girar. Para a gente, os inputs são, em primeiro lugar, catálogo. As pessoas têm que encontrar tudo o que elas querem comprar, tudo o que elas podem vir a querer comprar no site da Amazon. Então, por exemplo, ao invés da gente comprar só toneladas de bestsellers dos livros que a gente vende, a gente tem por política comprar pelo menos um exemplar de todos os livros, de todas as editoras. Então, no nosso centro de distribuição, o livro mais desconhecido vai ter um exemplar em só. Se alguém comprar esse exemplar, automaticamente vai vir de dois para a editora, se alguém comprar, automaticamente vai vir de dez e essa roda vai começar a girar. Tem um exemplo super interessante disso que aconteceu alguns anos atrás, talvez vocês lembrem disso. Tem um vídeo da Juju e ela leu um livro infantil e ela chora, um vídeo super bonito, viralizou. E aí chama Parte que Falta, um livro infantil. Foi um vídeo que viralizou forte, sei lá, em 2018, 2017, por aí. E o que aconteceu é que esse é um livro infantil da década de 70, que estava fora de linha há muito tempo. E quando esse vídeo viralizou, as pessoas começaram a procurar para comprar. O único lugar onde tinha estoque, pequeno estoque, era a Amazon. Então, vendemos. Saiu automaticamente o pedido para a editora, que é a Companhia das Letras, nos reabastecemos e vendemos e nenhuma outra livraria tinha. Então, até a Companhia das Letras conseguir fazer uma reimpressão para atender a nova demanda desse livro, a Amazon era a única livraria que tinha isso e a gente vendeu milhares e milhares desse livro. Ele ficou em primeiro lugar na lista da Veja dos Mais Vendidos. Então, exemplo de como uma decisão de pensar no cliente em primeiro lugar e ter um catálogo em estoque, mesmo que isso signifique não ter uma demanda, não ser a coisa mais rentável no primeiro momento, é uma coisa que se paga. Então, essa é a alavanca número um de fazer essa roda girar. A alavanca número dois é a experiência do cliente. Disponibilidade, entrega rápida, atendimento ao consumidor, resolver rápido se deu algum problema, devolver o produto, devolver o dinheiro, se aconteceu, tal, tal, tal. Tudo isso está dentro da experiência do cliente e é uma coisa que é super importante. E eu acho que vocês sabem disso. A Amazon é famosa pelo atendimento ao consumidor, por procurar fazer entregas rápidas e tudo mais. Mas, se você tem bastante catálogo, se você oferece ótima experiência do cliente... Ah, esqueci de falar, preço, preço competitivo também está aí dentro. Se você tem o produto, se você tem preço competitivo, se você tem entrega rápida, se você atende bem o consumidor, mais gente vai visitar o seu site, mais gente vai passar na sua loja, então vem mais visitas. E se você tem um monte de visita, mais pessoas vão querer vender no seu marketplace e vão se conectar, que são os vendedores ali. Obviamente, entrando mais vendedores, eu trago mais catálogo e essa roda começa a girar e eu começo a ter crescimento. A partir de um certo crescimento, eu ganho escala. Se eu ganho escala, eu consigo diluir meus custos, eu consigo fazer com que o transporte seja mais barato, eu consigo fazer com que o custo da estrutura que a gente tem de marketing seja mais produtivo. e eu consigo reverter isso em preços menores e melhor experiência para o cliente. E daí essa roda começa a girar no nível superior. Então, basicamente, toda a gestão de negócio nossa de dia a dia é em cima desses inputs que estão escritos em volta dessa roda. Então, se você perguntar para mim quais são meus principais goals em marketplace, não é quanto que eu vou vender ou quanto que eu vou crescer ou quanto que eu vou dar de lucro. Quantos produtos a gente tem? As pessoas estão encontrando os produtos que elas procuram? Qual é a velocidade média de entrega dos nossos produtos? Qual é a velocidade para São Paulo? Qual é a velocidade para o Rio de Janeiro? Qual é a velocidade para Manaus? Qual o preço? Como o nosso preço está em comparação com os competidores? Como está a qualidade de atendimento ao consumidor? Quer dizer, todas essas coisas, quantos sellers a gente tem no marketplace? Todas essas coisas, essas são as métricas que interessam no negócio e é assim que a gente gera em nosso negócio. Dividindo um pouco aqui, porque esse é o nosso princípio como empresa e a gente acha que ele é super útil para qualquer empresa e para qualquer empreendedor. Eu acho que é um modelo que funciona super bem, é um círculo virtuoso. Ah, eu estou entrando na frente da luz. Não é que estão apagando a luz ali. Agora que eu percebi. Eu estou entrando na frente. Falei, pô, mas que estranho. Eles estão apagando a luz. Tá bom. Sou eu que estou entrando na frente do trem. Beleza. Eu quero falar um pouco sobre... Isso é princípio da Amazon no mundo inteiro. Falar um pouco sobre a Amazon no Brasil. A gente está completando 10 anos de Amazon no Brasil. A gente lançou em dezembro de 2012 só com e-books e Kindle. Naquela mesma época, já literalmente centenas de milhares de pessoas começaram a escrever livros e ter seu sonho de publicar um livro através do KDP. E hoje a gente tem, sei lá, 40 dos 100 livros mais vendidos na Amazon são sempre de autores independentes. Em sua absoluta maioria, autoras independentes que publicam através do KDP. Se você me falar qual o livro mais vendido na Amazon no Brasil hoje, não vão ser esses autores famosos que a gente fala. Vão ser normalmente autoras independentes que publicam através do KDP. Isso já virou uma tradução. A gente continuou no caminho dos livros. Em 2014, abrimos livros impressos. Em 2016, lançamos bem devagar Prime Video, sem muita propaganda e tudo. Em 2017, abrimos o Marketplace também com livros, ou seja, cebos, livrarias independentes, se conectando através do Marketplace. E eu acho que o que a gente considera o ano zero mesmo na Amazon no Brasil é 2019, que foi quando a gente inaugurou nosso primeiro centro de distribuição. Expandimos a atividade de varejo e de Marketplace para mais de 30 categorias. Então, aí a gente passou a vender eletrônicos, roupas, utensílios, ferramentas, material de escritório, enfim, tudo que é coisa que você compra por aí. Isso começou a acontecer em 2019. E de lá para cá, a gente tem investido muito em lançar novos programas à medida que a gente expande nossos serviços, ou seja, a gente lançou Prime no fim de 2019. Então, porque a gente já tinha Prime Video, já tinha Amazon Music, já tinha a capacidade de entregar rápido nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Então, lançamos Prime. E daí, em 2020, a gente foi expandindo isso com uma série de novos programas. Eu vou falar de alguns deles que têm mais a ver para esse público aqui. E, principalmente, a gente começou a expandir a logística. Então, hoje a gente tem 12 centros de distribuição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Distrito Federal, em Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul. Cinco deles, cinco desses centros de distribuição estão em São Paulo, por isso que dá 12. E isso permite que a gente consiga fazer hoje uma entrega muito rápida, ou seja, em até um dia para mais de 200 cidades no Brasil, e uma entrega em até dois dias para mais de mil cidades das 5.500 cidades brasileiras. Ou seja, a gente cobre a absoluta maioria da demanda de onde as pessoas estão como uma entrega rápida e que é gratuita também para quem é assinante Prime. E a gente chega em 2022 com uma agenda que é muito próxima à realidade deste grupo aqui e que vale a pena dividir, que é o nosso Marketplace. A nossa luta, a nossa principal estratégia é como é que a gente consegue oferecer para o nosso cliente os produtos que ele encontra no nosso site, que são de sellers, que são de Marketplace, que não são do varejo da Amazon, que tenha o mesmo nível de serviço, a mesma velocidade, o mesmo atendimento ao consumidor que ele consegue encontrar nos produtos vendidos pela própria Amazon. Tem jeito de fazer isso. O jeito que a gente faz isso é através de programas de logística. Então, a gente tem um programa chamado Delivery by Amazon, DBA, em que você se conecta ao Marketplace da Amazon, vendeu o produto, você imprime a etiqueta de frete da Amazon, frete negociado pela Amazon, no dia seguinte passa, o nosso transportador retira na sua loja ou na sua casa e retira esse pacotinho, já com a etiqueta, o frete é um valor negociado pela própria Amazon e a gente entrega isso para o cliente, acaba sendo muito mais rápido e mais barato para o seller também do que se tivesse que colocar no correio ou tivesse que contratar o frete por si mesmo. São parceiros, são fretes parceiros. A Amazon está começando a ter uma operação própria de entrega no Brasil, que é a Amazon Logistics. A gente já tem algumas, principalmente em São Paulo, mas vai ser uma expansão que vai acontecer para os próximos anos. Inteiro. A gente retira São Paulo, interior, tudo, Brasil todo. A gente retira em qualquer lugar do Brasil o Delivery by Amazon, retira em qualquer lugar do Brasil esse pacote e entrega para qualquer lugar do Brasil também. O outro programa, e que é o carro-chefe da Amazon, e é o que, na minha opinião, fez a Amazon ser a Amazon no mundo inteiro, é o FBA, que é Fulfillment by Amazon em inglês, Logística da Amazon é como a gente chama aqui, que é basicamente um passo para frente disso. A gente recebe no nosso centro de distribuição, e a gente tem um centro de distribuição em São Paulo exclusivamente dedicado para sellers, a gente recebe o produto do seller, pode ser pouco volume, o seller levando de carro lá, a gente recebe no centro de distribuição e estoca ali. Pode ser seller grande, pode ser empresas como, sei lá, Fast Shopping, empresas grandes que trabalham como seller da Amazon também, que mandam caminhão lá, a gente também recebe lá. É a mesma coisa, sem distinção nenhuma, e a gente estoca esse produto no nosso centro de distribuição e, a partir daí, toda logística, todo atendimento ao consumidor, toda operação é por conta da Amazon. Isso faz com que seja muito mais rápida a entrega, ou seja, a mesma entrega do varejo, a gente entrega em até um dia para mais de 200 cidades, em até dois dias para mais de mil cidades. Mesmo atendimento ao consumidor, é a Amazon fazendo atendimento ao consumidor. Se deu algum problema, precisa buscar o produto, a logística reversa também é a Amazon que faz. E esse é um serviço que o empreendedor, que pode ser uma empresa pequena, como eu falei, uma microempresa, pode ser uma empresa média, pode ser uma empresa de porte grande, não faz diferença nenhuma, é absolutamente o mesmo preço para participar do serviço, é absolutamente o mesmo atendimento. pode se servir disso e focar no seu negócio, em como promover, como fazer o marketing disso, focar no produto mesmo e deixar toda essa operação por conta da Amazon. Ao fazer isso, o que a gente acredita é que a conversão aumenta em quatro, cinco vezes. Quer dizer, entre você ter um produto que aparece lá no site, uma meia, está vendo lá? Um par de meias, entrega em sete dias. A pessoa não vai comprar, ela vai procurar alguma coisa, entrega em rápido. Agora, quando aparece lá, par de meia, preço competitivo, prete grátis para quem é prime, entregue em até dois dias, ou entregue em um dia, se você estiver em São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, uma série de outras cidades, é ali que a pessoa vai comprar. A diferença entre uma coisa e outra, a conversão é muito mais alta, e daí vale muito mais a pena, e as pessoas ganham muito mais dinheiro. E a gente tem muitas histórias de sucesso de empreendedores, alguns deles aparecendo nas vinhetas aqui. A gente colocou um vídeo com empreendedoras que fazem parte do FBA, contando um pouco da história delas aqui. Essa página aqui que a gente fez por Prime Day, com essas histórias e com produtos e tal, 15% das vendas geradas dela também foi para a Centra Única das Favelas, que fomenta o empreendedorismo nas comunidades. A gente tem feito alguns acordos com governos, a gente já fez algumas coisas, governos do estado de Rio Grande do Sul, de vários estados, mas esse do Pará foi superinteressante, que eram pequenas empresas de bionegócios sustentáveis, ou seja, produtos feitos com insumos e elementos da própria flora, enfim, da própria região amazônica ali do estado do Pará. E a gente foi lá, creinou esses sellers, crôs-se eles para o marketplace da Amazon, e a gente criou essa página onde a gente trouxe visibilidade, contava essas histórias, tal, tal, tal. Então, foi outra iniciativa superlegal. E aí, por fim, aquela que é a minha preferida pessoalmente, que é o Decoa a Garota, o programa de aceleração de empresas empreendedoras lideradas por mulheres. A gente tem participado, aliás, isso é legal, porque a gente tem a oportunidade de ter o time da Amazon quase inteiro, dezenas de pessoas participaram desse programa, em que a gente teve 311 inscritas, 10 selecionadas, a gente teve todo um trabalho de coaching com o nosso time, ajudando essas mulheres, essas empreendedoras, a entender como entrar no FBA, se o negócio delas é mais FBA, se é mais o DBA, o Delivery by Amazon, entender esse produto dela, tem um potencial para o exterior, e você pode simplesmente conectar a sua empresa ao marketplace da Amazon para vender no mundo inteiro, inclusive, tipo, literalmente, você não precisa ter conta no exterior, filial lá, não precisa ter Social Security Number, que é o CNPJ lá dos Estados Unidos, nada disso, com a sua conta de seller da Amazon no Brasil, no .com.br, você consegue simplesmente se conectar ao FBA dos Estados Unidos e daí você manda seu produto para lá, fica estocado no centro de distribuição da Amazon em algum lugar dos Estados Unidos e seu produto pode ser descoberto por um público muito mais amplo lá fora. Então, a gente também explica como entrar nisso, tal, tal, tal. Dessas dez selecionadas, a gente escolheu, junto com a banca de outras empresas e participantes, as três finalistas e chegamos às vencedoras aqui, que ficaram em primeiro lugar a Atima Essencial. Tem um videozinho delas rolando aí, são essas duas irmãs de Curitiba que abriram essa empresa de cosméticos, de sabonetes e tal. A Bioenvolve Embalagens, com a Luciana, que é incrível o produto dela, que é um... Substitui o Magipac, substitui aquele papel filme, é um papel de... Não papel, sei lá do que é feito, é feito de cera. É resíduos da cera, tecido com cera, isso. E que fecha bem ali. E tem em terceiro lugar a Maria Gabriela, aqui da Twin Call Mountains, que é um produto super sensacional, porque ela é uma pessoa que faz trilha e tal, com aquela mochila que é específica para isso, que tem um canudinho que você pode se hidratar enquanto faz sua trilha e tal. Produtos com baita potencial, super únicos, que têm um diferencial incrível e elas aprenderam muito rápido a como se virar e aparecer no marketplace, como usar as ferramentas que existem para isso. Então, são casos super interessantes. Se vocês entrarem no venda.amazon.com.br, certamente vão encontrar algumas histórias delas aqui e a gente conta com... em continuar com essa parceria com a Rede Mulher Empreendedora. Alguém levantou a mão ali no fundo? Sim? Tudo funciona. Literalmente... Bom, tem um livro sobre a Amazon que chama Loja de Tudo. Literalmente, tudo funciona. Não temos nenhuma restrição de produto. Quer dizer, lógico, existem algumas restrições porque, enfim, produtos perigosos, inflamáveis e tal. Também podem vender no site da Amazon, mas daí existem restrições de como a gente vende isso e como que entra. Lógico, determinados produtos são regulados por agências reguladoras. Anatel, no caso de eletrônicos, Anvisa, no caso de bens de consumo em geral e alimentício e tudo mais. Então, a gente respeita tudo isso e tem restrições para cada um, mas são as restrições de lei do Brasil e tal. Para a Amazon, tudo funciona bem e a gente tem... Se você falar, mas o que vende mais? Literalmente, tudo vende. Eu diria assim, a Amazon começou vendendo livros, então, acho que a Amazon é uma super referência em livros, livros de longe é o lugar para se comprar, mas ela vai bem em todas as categorias. A gente tem crescido muito em bens de consumo, muito em bens de consumo, que são itens mais baratos, com recorrência. As pessoas que compram e-commerce, elas procuram entrega rápida e preço baixo. Então, pense assim, produtos que despertam recorrência, que fazem a pessoa com o que ela sempre precisa comprar, é tipicamente o que você vai comprar no e-commerce. Então, mais e mais a gente tem tido casos de sucesso de gente vendendo de tudo. No último Prime Day, teve um caso super interessante das barrinhas bold. São barras de proteína, numa empresa pequena, começando a fazer isso e tal. Vendeu horrores aquilo e é porque ela é muito gostosa mesmo. Mas vale tudo. Mas a gente tem muito artesanato, tem bijuterias. A parte boa de você vender uma coisa que é única como artesanato é que você não concorre em preço com os outros. Então, o seu preço ali prevalece. Essa é uma parte boa. Sim, mas do ponto de vista de estocagem e participação nos programas, dá na mesma. Está lá no FBA, tanto faz. Não temos distinção quanto a isso. Nem quanto a escala, produto, tem que vir em pallet. Não, você pode entregar lá os produtos e a gente guarda ele do melhor jeito. Eu falei um pouco sobre a nossa parceria com o Sebrae. A gente assinou agora em junho ou julho. A gente tem quatro trilhas de conteúdo. A gente está desenvolvendo em parceria, quatro mãos mesmo com o Sebrae, uma série de conteúdo sobre empreendedor, marketing, e-commerce em geral e naturalmente todas as ferramentas para como trabalhar com a Amazon. E a gente tem esses quatro módulos, eles já estão rolando. Então, está aberto para empreendedores de todo o Brasil e a gente vai fazer algumas dessas sessões em pessoa mesmo, onde a gente viaja, vai até lá, faz esse treinamento e está tudo online também disponível para todo mundo. Vocês podem encontrar isso também no mesmo lugar. Eu vou voltar, venda.amazon.com.br Vocês vão achar um lugar lá falando do Amazon Sebrae, falando da parceria com a rede mulher empreendedora, falando de uma novidade que não está aqui, mas esse talvez seja o momento de falar. A gente anunciou na semana passada o nosso primeiro prêmio de empreendedorismo, é o Prêmio de Empreendedor Brasileiro Amazon, em que a gente vai premiar oito sellers do nosso Marketplace. As inscrições vão até o dia 20 de outubro, a gente anunciou na semana passada, então quase uma inscrição. E a gente vai anunciar os vencedores em dezembro. A gente vai premiar o melhor seller do ponto de vista de fazer um ótimo trabalho, de usar bem as ferramentas, de crescer e tal, de ir bem mesmo. Nas categorias de produto, ou seja, tem eletrônicos, tem casa e jardim, tem bens de consumo, eletrônicos, bens de consumo, soft lines, que é roupas, calçados e acessórios. Esqueci de um. Mídia? É, que é livros, basicamente. Livros e podem ser outras mídias, games e tal. Então, tem cinco categorias de produto, tem empreendedora do ano, ou seja, o seller liderado por uma mulher, então vai ter um prêmio específico para isso, empreendedora do ano. Tem um para vendas internacionais, que é aquele seller que mais se destaca brasileiro vendendo na Amazon, fora do Brasil, nos Estados Unidos, notadamente. E vai ter ou o empreendedor do ano vai ter um prêmio principal ali que vai ser dentro desse, a gente vai escolher qual que é o melhor. Então, vale a pena entrar também, está lá no venda.amazon.com.br. Logo na entrada tem um banner falando, tem o regulamento do prêmio, vale a pena vocês darem uma olhada e a gente fica muito feliz de poder reconhecer e premiar as melhores histórias que a gente tem aqui. Eu falei bastante do FBA aqui já para vocês, e talvez uma coisa que ficou meio embutida no meu discurso aqui, eu não deixei claro, é qual que é o grande pulo do gato do FBA, já que o produto está estocado no nosso centro de distribuição, já que a gente consegue fazer a entrega rápida, já que a gente garante todo o atendimento consumidor, a gente bota o selo prime nesse produto. Portanto, ele fica, aparece para os clientes quando eles buscam um produto, vamos pegar um exemplo na par de meia de novo, par de meia, vai ter o selo prime, o que significa que além da entrega rápida, ela é gratuita para quem é assinante prime. Então, esse é o pulo do gato e esse é um empurrãozinho a mais que garante que o participante tenha muito mais visibilidade, muito mais relevância quando entra nas buscas, o cliente entra na busca. O que aparece, essa é uma dúvida que eu sempre me pergunto, quando eu vou no search, vou na barra de busca da Amazon e eu procuro por um produto, o que aparece primeiro? Bom, o que aparece primeiro é muito difícil explicar, e eu não sei explicar porque eu não tenho acesso a essa fórmula maluca, mas tem um algoritmo que pesa o preço mais competitivo, nunca vai aparecer um produto com preço mais caro, a entrega mais rápida, a segurança de entrega, ou seja, o seller, se é um seller que com sucesso sempre cumpre o prometido para o cliente e avaliação do produto, que são as cinco estrelinhas, etc. Então, o produto que é mal avaliado, que eu comprei e não recebi, que o preço está alto, que a entrega está longa, não aparece primeiro, vai sempre aparecer lá embaixo, você vai ter que rodar muito. É um misto dessas coisas e é uma coisa completamente automática, ninguém compra esse espaço, ninguém influencia para estar lá e pode muito bem produtos do marketplace, ou seja, vendidos por sellers, ganharem prioridade em cima de produtos da própria Amazon, da Amazon vendendo como varejista. Isso acontece em vários casos. Semana passada, por exemplo, a gente percebeu, começou a vender iPhone a mais, a gente falou, o que aconteceu aqui e tal. E daí era isso, simplesmente tinha seller da Amazon, estava vendendo mais barato do que a própria Amazon e apareceu na frente o produto na base de busca. Para a gente está tudo bem, a gente ganha dinheiro do mesmo jeito. Aqui o exemplo do gin tônica, falei, foi um baita sucesso e já comprei meu segundo, agora ele começou a enriquecer o produto com os dosadores e não sei o que e tal. Mas super legal, vale ver isso. Então, esse é um produto que é marketplace, ele aparece aqui com o selo Prime, porque ele está em FBA, ele vai aparecer que está em estoque, naturalmente, e vai aparecer, está meio ruim a definição aqui, vendido pelo web bar, enviado por Amazon, e vai aparecer, dependendo da sua localização aí, se eu tivesse logado e tal, vai aparecer para mim, entregue amanhã, se você comprar até as 10 horas da manhã de hoje. Sim? Super. Pequeno negócio. Está no simples, nacional, tudo. Isso. Tenho. Tenho. Esse cara se beneficiou disso. porque ele estava justamente chegando no ponto em que ele ia sair do simples nacional e entrar no programa de lucro real, lucro real, e daí ele ia sair disso. Mas agora o programa estava preparado para isso e ele faz a graduação do programa e continua lá. Dá um monte de trabalho para a gente, mas tudo bem, mas funciona. a gente lida muito com isso. Isso foi interessante. Às vésperas do Prime Day do ano passado, esse produto aqui do kit de especiarias, ele estava preparado, ele se preparou. A gente falou, olha, se você está vendendo tanto, aqui você vai vender cinco vezes mais. A gente falou, a gente trabalhou em dez vezes mais. Então, ele se preparou. Ele estava preparado para vender uns 400 kits, sei lá. Quando começaram a vir os pedidos, aí ele ficou sem dormir uns dias, mas ele conseguiu preparar, conseguiu dar conta. A gente não vende o que não está. A gente não vende o que não está comprometido, o que ele não tem a capacidade de vender. Quando chega o momento, vendeu tudo o que tinha para vender, acabaram, ele falou, isso é tudo que eu tinha, não tem insumo para fazer mais. E acabar, tira o produto. A gente não vende nada que não tenha estoque. E, principalmente, no FBA, eu sei o que tem estoque, porque o estoque está no centro de distribuição da Amazon. Agora, mesmo qualquer outro produto, qualquer outro seller que vende no marketplace, mesmo que não faça parte de nenhum programa logístico da Amazon, você informa lá. Eu entro, me cadastro como seller, eu digo que eu tenho 30 exemplares de tal produto e eu boto lá 30 unidades de um produto, 30 exemplares de um livro e eu boto lá. Quando vender tudo, ele vai sair do ar. Inclusive, quando faltam poucas unidades, aparece na página. Deixa eu ver. Aqui, assim, em estoque, onde está escrito estoque, aparece apenas quatro em estoque. É. Eu vou responder mais uma pergunta que já deu fim aqui. Pode falar. Completamente self-service, você se inscreve em dez minutos. Não. Qualquer um pode se inscrever como seller. Dá um trabalhinho, você tem que preencher um monte de informações. Para listar o produto, dá mais trabalho ainda, porque a gente é chato com isso. A gente exige que tenha imagens, que a imagem tem que ter fundo branco, para não confundir o cliente e tal. Mas, uma vez feito isso, eu vou falar da minha própria experiência, para testar. Eu não sou seller, mas pessoa física. Eu fui, me cadastrei, em meia hora eu me cadastrei como seller, CPF, não tenho nem CNPJ, pode ser CPF. Eu cadastrei um produto, que eu tinha um livro lá, que eu escrevi, tinha umas dez unidades, botei lá dez unidades em estoque, me inscrevi no Delivery by Amazon e comprei um livro para ver o que acontecia. E mandei minha mãe comprar. Daí, no dia seguinte, passou lá o entregador, retirou. Então, assim, vocês se habilitam e, literalmente, de um dia para o outro, você está vendendo. Não tem triagem. Isso. Isso. É, é isso. Para ser um entregador? Sim. Ah, eu não sei se é tão fácil, eu não sou o responsável por isso, mas é, é. Mas eu te passo contato, se tem interesse nisso, eu te passo contato de quem contrata transportadores da Amazon, que estamos sempre atrás, lógico. Boa. Ok. Pessoal, eu vou passar, porque acho que está super atrasado aqui, vou ficar mais um tempo aqui, então, quem quiser conversar, a gente vai ali no fundo ali, eu posso tirar mais dúvidas de vocês. É sempre um prazer para quem está assistindo também, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigadão. e até mais. Valeu. Aplausos